Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo pro canal, gente, e hoje eu vou gravar um vídeo aqui, é, eu arrumando a minha mochila para as voltas aulas. E começa a amor? Glória a Deus. Começando a arrumar sua mochila aí, hein? É. Mas antes de começar, já desce o like, inscreva-se no canal, ative o sino e dê notificações para que a gente faça mais vídeos como... Esses. Esses. E bora pro vídeo? Bora. Olha, gente, como é a minha mochila, tem até um princesa aqui, ó, e um pompom aqui, ó, princesa, já tá escrito em japonês e inglês. Olha, essa mochila aí, ela veio da Shein. Princesa. Princesa. Ela nem demorou muito pra chegar não, um pouquinho mais de 15 dias. Verdade. Chegou a tempo de robesão. Sim. Ah, mas ainda bem. Então, vou começar aqui, né? É, olha gente, esse estojo aqui que agora está transparente, né? Porque antes tava branco, né? No outro episódio, ó, no outro vídeo, né? É. Deixa eu abrir aqui. Nossa, espaço bem bom, né? Olha, gente. Vamos lá. Caneta. Ó, minha caneta. Outra canetinha. Ô, caneta não. Qual o nome? O que? Isso aqui? Lapiseira. Lapiseira. Duas lapiseiras que eu vou levar, né? Porque se eu não gostar dessa, pelo menos eu tenho essa daqui, que é normal, né? Que eu tô mais acostumada. Eu vou levar essa borracha, olha aqui. Ela apaga muito bem. Esse apontador que eu mudei, né, mãe? Aham. Depois quando a gente testou, né? Gostou, mudei. Sim. E o outro? Vai ficar guardado pra depois precisar. Sim. E também eu não vou levar aqueles lápis gordos, né? É. Ela vai levar esse lápis que já tá em uso, já. Um lapisinho azul, verde. É, eu vou levar... É, grafite de ponta. É, grafite de ponta. Eu acho que é isso. O álcool. O álcool a gente tem que deixar aí fora, a gente vai botar o álcool aí dentro. Vai ver. E as minhas canetas e a minha borracha. Olha, essa borracha foi... a gente gravou um vídeo comprando ela. Verdade. Mas assim, tem duas borrachas. Essa daqui é linda. Ué, então você tira a outra e fica só com essa daí. Então, eu vou levar as duas. Eu levo? Eu vou levar as duas, né? Mostra pro pessoal, pra eles relembrarem como que é essa borracha. Deixa eu te mostrar. Ó. É um batom de passar, gente. Isso é um batom, gente. Olha que legal. E ela apaga super bem. Apaga bem aberto. Verdade. Tom. Vamos botar. É... Esse lápis aqui eu vou levar? É, eu vou levar um lápis reserva. Ó. Lápis reserva. Já tá usado. Sempre a gente precisa de um lápis, né? Que a ponta... Sempre acontece isso comigo. A ponta quebra e acaba todas as minhas portas. Sempre acontece. Isso aqui eu boto aonde? Aí, vê se cabe aí dentro. Hum... De ladinho. Quase. Deixa eu ver. É, você pode botar ela na bolsa ali, ó. Também. Acho que a gente tem várias repartições ali. Verdade. Tem várias coisas, né? Não sei se vai caber. É, tem que arrumar a sua bolsinha de roupa extra. É verdade. Aí tem... Esse daqui, né? Aqui eu vou levar só aí. Ah, não. Carimbo, né? Que nunca pode faltar. Carimbo, carimbo. Aqui. E um batom, gente. Um batomzinho. Eita. Esse daqui a gente bota depois. É... Aqui já tá pronto, né? A onça já tá pronta? É. Ó, gente. Hum... Não tem muita coisa, né? Mas vamos lá. Vamos lá. É... Agora vamos começar... Queita. Tem esse daqui ainda. ó... Trojinho de... Nuvens. Nuvens com... Estrelinhas brancas. Só que não vai ter a saída do arco-elite. Aí o que que você vai colocar? Meu Deus! Tem um grampo aqui! Aí eu vou botar... Esses lápis de cores e... Esse kit aqui, ó. Quer dizer... Esse... O hidrocoreiro aqui. E esse kit. O hidrocoreiro aqui. E esse kit. Gente, eu vou botar aqui... Os hidrocoreiros. A canetinha vai bem, né? Bem rara. Muito rara. Raríssima. Vai ser rara. Eu acho que foi rara, né? Nossa, a caneta aqui já pegou quase todo o espaço. Gente, eu vou ter que levar... Assim, eu vou botar um por um, gente. Um por um! Olha, a sua bolsinha pra roupinha de emergência. É. É. Aí você vai... Caso suja a minha roupa, né? É. Mostra pra ela. Da princesa, ó. Da princesa, ó. Da princesa, ó. Os olhos. Bota aqui, né? Porque aqui eu não vou botar nada. Aqui. Né? Eu não vou botar nada. É, você vai botando... Ela enxerga... Onde você achar melhor ainda. Então... Então, gente, como que tá a... Vocês estão nervosos pras das aulas? Eu tô muito nervosa, gente. Verdade. Tô muito nervosa. Mas é assim mesmo. Verdade. Tudo a gente vai ter nervoso, ansia... Um pouquinho de... Se eu ficar um pouquinho ansioso, porque é a primeira vez. Medo. Um pouquinho nervosa, medo. É. Mas passa. Algumas crianças não sentem nada disso, né? Outras já sentem. Isabel é uma delas que sente muito. Mas... É a vida. É a vida. Cada um tem o seu sentimento, né? Verdade. Meu Deus. E eu? Um momento de quebrar a ponta e não caber aqui. Quanto? Ainda não. Não sei não, porque eu tô botando ainda. Ah, só. Você cabra bem. Vai, só de coral. É. Vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui. Vou botar de um pouquinho de cor, né? Deixa. Vamos lá. Gente, daqui a pouco... É... Daqui a pouco vai começar a limpar a água, né? Que derramam. Obrigada. Já botou e trocou aí? Bota tudo misturado, né? É. Eu amei. Porque tem dois tão... Oh, dois não. Tem um tão aqui de... Verde água. Eu não escolho. Gente, eu tô com medo de não caber. Tá quase botando. Ah, mas é caro. Você já botou e trocou? Só ruim. Meu Deus, não tem muito na cor. Bota tudo junto pra ver. Tira tudo isso. Meu Deus. Quase. Quase. Pronto. Se fosse... Mais um cheio. Olha. Agora seu desenho tá mais lindo que já são. Sim. Agora pode guardar tudo na bolsa. Isso daqui, ó. Já tá fora. Já tá fora. E... Isso daqui daqui a pouco a gente, né? Enfia na bolsa. É. O álcool a gente ainda não vai botar agora, né? É, porque tem que colocar álcool. É. É... Depois quando a gente bota... A gente vai botar... Mas você vai botar ele pendurado aonde? Nessa mochila ou você vai colocar ele na lancheira? Então, onde que eu boto aqui na lancheira? A lancheira é aqui, ó. Oh, aqui. A mochila você escolhe. Pode pendurar ele em qualquer lugar. Pode ser aqui. Nessa bolsinha aí do lado. Vamos botar aqui, gente. Calma aí. Deixa eu tirar. Aqui, ó. Vamos colocar aqui pra ver isso agora. Tirei. Mas agora eu vou botar na lancheira, não. Que é pra depois você lavar, limpar na lancheira. Pode ficar assim. É. Mas eu acho que é melhor a gente botar na lancheira, né? Eu acho. Porque aqui tá muita coisa, né? Eu acho que é porque ela tira mais um pouco antes que você for laxar. Limpar a mãozinha. Pronto, gente. Aqui. Tirei. Socorro, Deus. Minha mãe conseguiu a gente. Ai, meu Deus. Essa aí. Olha, gente. Meu mãe conseguiu. Mantenho no lugar aqui o alto, né? Onde que eu boto a régua? O bolsinho. Escolhe o bolsinho. Bota nesse bolsinho aqui, ó. Nesse aqui. Olha o que vai caber. Vê qual vai caber. Vou ver. Nesse daqui. Nesse maior. Nesse maior. Você pode botar nesse maior. Verdade. Nesse maior. Junto com a tabuada. Aqui, ó. A tabuada vai ficar junto. Onde vão ter uma companhia. Bota aí. Tem muitas repartições à boca. Sim. A gente ainda vai botar a agenda aqui, né? É. Agenda só quando o livro chegar. Yes. Por enquanto a gente vai botar mais nada aqui. A gente vai botar aqui. Ah, não estou. Você vai botar aí? Vai botar atrás. Se caber. Calma. Se caber aqui. Esse negócio aqui. Ó. Vou botar tudo aqui. Aí se caber esses dois aqui. Primeiro vou botar esse aqui. Aqui. E ele daqui aqui. Então põe. Primeiro você tá aqui. Meu Deus. Cadê a regração? Ó. O Eduardo tá botando aqui, gente. Tá um pouco difícil aqui, tá? A situação. Ó. É que essa mochila é muito grande. Aham. Ó. Que ficou a tabuada e o estojinho dela. Verdade. De lápis de cor hidrofuro. Agora... Aqui atrás. Toma. Aqui atrás. Toma. Eu vou botar... Os cadernos. Bom, gente. Pesados. Gente, imagina o peso que eu vou levar para esse pão. Eu percebi. Agora que eu percebi que tem duas coisas aqui. Dois repassões? É. Ah, eu sou esperta Eu posso deixar três aqui e três aqui É, vira a bolsa pra cá pra gente ver Ó, gente Bem cheia, né? Ó, eu botei três aqui e três nesse negócio Nesse outro aqui, ó Não dá pra ver Aqui Ih, fechada não Vamos botar o estojo também no mesmo lugar Vou botar o estojo aqui Gente, eu tô super animada pra aula Só que eu não sei o que acontece com ele Eu tô super animada pra aula Só que eu tô nervosa É assim mesmo Pronto Foi Tá preparada a mochila? Ah, ainda não Achei de bota Ó, a garrafinha você pode colocar Aqui, ó Tem dois bolsos Nesse Nesse Ou você pode colocar aqui na lancheira A lancheira não é conjunto com essa bolsa Porque essa bolsa a gente comprou na cheirinha E ela não tem É, lancheira Então a gente comprou uma lancheirinha à parte Então vou botar aqui a garrafinha É, isso que eu ia Você bebe água toda hora Ah, então você pode colocar ela aqui Né? Tipo assim Depois guarda aqui Gente, eu tô muito indecisa Por quê? Pronto Eu esqueço Toda hora Eu esqueço De botar Ó Eu boto Lá na minha escola Tem uma janelinha, né? Que as pessoas botam água O suco lá, né? Aí os alunos pegam O suco, né? Só que o problema é o quê? Que eu boto lá Minha garrafinha, né? Enquanto não tem nada lá De suco Eu boto minha garrafinha lá Só que É Na hora do recreio Eu esqueço Eu vou ter que subir Né? Pra eu chegar na minha sala Né? Então você não pode colocar mais lá Agora eu sei que deixar com você E essa daí é térmica Não precisa Igual a outra Também precisava Verdade, né? Então É Espero que vocês tenham gostado Dessa hora Que eu vejo muito Que eles façam mais vídeos Como eles E ative o sininho Dando as informações Para que eles façam mais vídeos Como eles Um beijo Um abraço E fui!